Música Está começando hein Pombal Esportes Pombal Esportes O programa O programa que fala de esportes Semanalmente Pra você A gente só sabe poder falar Como repórter Por causa da lei É né, deixar agora é um seu seu diploma É, eu quero esse seu diploma Opa, prepara aqui que a junta acabou Acabou a vinheta Boa Vamos lá Vamos nos apresentar Pra vocês se familiarizarem com a gente Agora né Aqui, aqui é o amigo Alex Opa, Márcio Alex André André, famoso treme-treme Alex Vamos lá O cara não tem que terminar pra mim, eu não sei Vamos começar Não, aí, tá saindo, não tá saindo Pô, falou que tá saindo A pauta tem até a urbina Cara, urbina 3 gold Opa, pauta da semana Primeiro assunto, urbina 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 magoou, né O único cordo que brilhou foi urbina Urbina, aí ó Meteu 5 pra valer 3 Não, mas tudo bem E aí Depois de passar o primeiro semestre Todos jogando pelo Flamengo Sem fazer um gol Urbina já tem 8 gols E é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro Mas, é Tava no contrário Que ele não podia fazer o gol pelo Flamengo Isso aí é impressão de gol É, isso aí é um problema particular do urbina Assim, que você não tem nada a ver Tem que falar aqui agora Viva o Acaragê Segundo assunto da etapa Flamengo quebra tabu É, quebrou o tabu Flamengo Uma vez Flamengo Focadismo Focadismo Ganhou, ganhou, ganhou Boa, boa garoto Um excelente jogo E aí O que que tu achou do jogo? Um excelente jogo Bruno Paulo entrou pra Dar o gol da virada Bruno Paulo O Henri da gaga Bruno Paulo nem fez Tá bom Mas eu passe É, não O jogo foi fraco Foi ruim o jogo Eu acompanhei de perto Mas o importante Foi o Flamengo Doi Moro No final From behind E foi legal a entrevista do Andrade No final Muito emocionado Boa, a entrevista do Andrade Cheguei a chorar Mentira Tu não viu a entrevista Eu vi, eu vi Ele falou do Tecate Que dedica essa vitória A Tecate Mentira A gente pontei ontem Foi, cara Eu vi hoje É, tá falando coisa que não convém Parece até que a vaca Tá fazendo isso Eu não entendi Eu não entendi Próximo assunto da pauta Opa Ronaldo Ah, Ronaldo Fuziu Do clássico O que que foi? Tá acabando? Não, vamos rapidinho então Ronaldo, na minha opinião Fingiu que quebrou o braço Se ele pode Pega a mota Pega a mota Se ele pode treinar Fazer tudo normalmente Por que não pode jogar? Não entendo é nada É o que? Porque futebol Você joga com os pés Tá falando Ronaldo Fuziu O jornal Quem é? Peidou Peidou Ronaldo Peidou Pode crer Ronaldo Peidou Chegou com medo Da massa Torcida Falando de massa Vamos pro próximo assunto da pauta O que que você tem a falar Sobre o Felipe Massa? É o máximo O Massa É o máximo Queria dedicar um abraço Mas eu gosto mais do Rubinho Eu gosto do Rubinho Olha o botão O Gazeão Bueno chegou a falar que ele tinha morrido Mas eu acho que ele vai morrer Você que tá vindo da Hungria? É Tem informações quentíssimas que Fermana que vem Felipe Massa já pode praticar esportes normalmente Não corre perigo nenhum de ficar aleijado É claro Ele também não tá quebrado Ele é piloto Por isso que ele não vai poder correr É porque Piloto Piloto Usa Falar em piloto O que é o projeto piloto Nosso primeiro episódio aqui É Primeiro episódio Não sabe pra ficar legal Mas primeiro episódio E Vamos lá Tô saindo aí né Mas tem como botar aqui no meu canal de vulgo não? É Vamos lá Próximo Vamos falar então agora sobre as contratações brasileiras E aí Novidade Novidade Emerson Está de volta De volta Emerson Emerson E M E C Cedilha Tio A É Isso É Aquele que jogava no Flamengo no Botacar Não Não É o que jogava no Milan Quando jogava no Milan Ah De dois que teve uma contusão Isso Acabando a pira Isso aí mesmo Então Quem mais Luxemburgo de volta Vila Belmiro Toda vez O Celcinho Celcinho O Ronaldinho Initação do Ronaldinho O Ronaldinho O Ronaldinho O Ronaldinho O Carioca no Botafogo É O grande Contatação É Continuando Acabando aqui Acabou a nossa pauta Então Vamos agradecer Agradecendo sempre Agradecendo aí Aos nossos produtores Alex Veste G F Márcio Veste a roupa Que vem O de presente André Veste Tribos Então né Vamos ficar por aqui E ficamos Agradecendo aqui Por John John Vergiu John Vergiu Até semana que vem Amigo Amigo da câmera Amigo da câmera Amigo da câmera Amigo da câmera